Amigas de São Paulo, o Partido Verde lançou candidato a deputado federal com uma pessoa muito especial, Gilberto Natalini. Seu número é 4300, deputado federal pelo Partido Verde em São Paulo. Gilberto Natalini é tradição na luta pela saúde no Brasil e em São Paulo. Gilberto Natalini é o melhor parlamentar ambientalista aqui em São Paulo. Peço a vocês, voto Gilberto Natalini, 4300. Este sim é um deputado verde necessário para São Paulo e para o Brasil. Icomarina, 18.